Trago pra vocês, pessoal, uma crítica bem interessante envolvendo o Chega Mais. Dá uma olhadinha. Olha só, pessoal, aproveitando toda essa mudança novamente que tá acontecendo com o Chega Mais, porque vocês sabem que o programa vai mudar de direção, né, novamente, depois de mais ou menos uma semana, uma semana e meia que mudou, irá mudar novamente, eu vou trazer essa crítica aqui do N1, tá, gente? do Leonardo Lima pra vocês, que eu li ela, achei muito interessante, resolvi trazer aqui pro canal. Eu fazia muito isso antigamente, parei de fazer, não foi? Antigamente, quando eu ouvia alguma crítica de algum colunista que eu achava interessante, eu trazia aqui também. Vou voltar a fazer isso aqui, né, mais vezes. Olha só, gente, tô gravando isso aqui, é 1h15, tá, gente, do dia 28 de abril, 1h15 da manhã. Se vocês ouvirem algum barulho, então se vocês perceberem que minha voz tá um pouco diferente, é porque eu tô gravando de madrugada, tá, e outra, tem gente que às vezes fica falando assim, ah, o vídeo tá baixo, o áudio tá baixo, eu entendo, gente, realmente, às vezes o áudio fica baixo, mas é o que eu posso fazer nesse momento, eu não vou falar com o tom de voz que eu poderia falar de tarde ou de manhã, né? Pelo amor de Deus, né, gente? 1h15 da manhã. 1h16, acabou de virar. A SBT precisa mexer no conteúdo e cortar a duração do Chega Mais, concordo. O Chega Mais está perto de completar dois meses de exibição e segue em queda livre nas principais praças do país que acompanha o painel nacional de televisão. Sob a apresentação de Regina, Paulo e Michele, o matinal sofre com os conteúdos que é oferecido pelos diretores, além da longa duração que deprecia completamente o formato do outro lado da tela, os telespectadores engrossaram suas reclamações, mas a direção da SBT não deram ouvidos. Exatamente, acho assim que o maior problema, César e o pessoal que tá me assistindo do Chega Mais, é que eles não escutam o público, porque todos esses problemas que o programa tem de fato são sinalizados pelo público, né? O público reclama um pouco dos apresentadores, o público reclama do formato, o público reclama das pautas, o público reclama do horário, o público reclama da duração. Eu acho que a duração e as pautas e os apresentadores são o que eu mais vejo a galera reclamando. Os apresentadores, gente, eu acho que são bem, sabe? Eles não são ruins, não tem nenhum nome ali que eu acho ruim, sabe? Eu acho que o principal nome ali é a Regina, obviamente, mas o Paulo e a Michele fazem um bom trabalho ali e precisa, gente, não importa se o programa vai ter duas horas ou não, precisa-se ter mais alguém ali, né? Nem que seja pra ser colaborador da Regina, imagina a Regina apresentar um programa de duas horas sozinha. Nem a Sônia Abrão, que apresenta um programa de duas horas, apresenta sozinha. Nem a Ana Maria Abraga, que apresenta um programa de uma hora e quinze, apresenta sozinha. Então, quem dirá a Regina Vopato, né? Então a questão não é ter mais gente ali, a questão é qual é o papel da Michele e do Paulo, sabe? Qual é o papel deles? A Michele, segundo o que eu fiquei sabendo, ela tá meio que com a parte jornalística do programa. Só que isso já se perdeu, porque até o Darlison do PI estão botando no programa. O Paulo Matias também, pra pegar esse lado mais jornalístico, né? Ele também não tá pegando. Então o programa tá meio que perdido aí nas pautas, né? Infelizmente. E não quero ouvir os telespectadores. Em quatro horas de programa, sem necessidade nenhuma, exatamente, só uma pauta de anotação em meio às outras que são reequentadas de programas extintos pelo próprio canal. Eu nem falei isso aqui, mas recentemente, Vates, o pessoal que tá me assistindo, o Chega Mais chegou a represar duas matérias antigas. A primeira, da pandemia, lá em 2021, com o Cartolano, que nem faz parte do programa. O Cartolano tava até usando máscara, uma coisa totalmente sem necessidade. Se fosse por conta de arquivo, tudo bem. Como assim de arquivo, César deve estar pensando? Se fosse uma matéria relacionada... O jornal não tem isso? Que o jornal pega matérias antigas, às vezes coloca um trecho ali, pra relembrar algo que já foi mostrado? Aí beleza. Sabe, se fosse propício, beleza. Não precisava mostrar a matéria toda, mas... Ó, em 2021, vem pra cá, mostrou essa situação, como tava, olha só como é que tá hoje em dia. Não mudou muito. Entendeu? Aí tudo bem. Serve como um exemplo. Sabe? Mas não você usar a matéria toda como se fosse algo do programa e algo gravado atualmente. Sabe? Você não quer algo de três anos atrás? E outra coisa. Recentemente, eles também mostraram trechos do Domingo Legal de 2014, com o Celso Portioli, visitando a Casa da Moeda, que é outra pessoa também que não tem nada a ver com o programa. Sabe? Então, tipo, o programa tá tão perdido que até as pautas de outros programas, ou instinto ou não, eles estão reaproveitando-os. Sem necessidade de reaproveitar. A do Cartolano, como eu falei, poderia ser utilizada até como jornalismo. Poderia ser utilizada como material de arquivo pra uma nova matéria. Como eles costumam fazer. No caso do Celso, eu achei totalmente perdida, achei totalmente jogada. Não faz a menor saciedade de mostrar, a não ser se for material de arquivo. Né? Enfim. Exemplo de material... Ah, e antes que alguém fale alguma coisa, talvez a pessoa fale assim, mas não é um material de arquivo? Não é esse tipo de arquivo que eu tô me referindo, né, César? Eu acho que quem tá prestando atenção tá entendendo. É no sentido, gente, de mostrar algo do passado. Igual os jornais fazem. Tem hora, por exemplo, que o jornal SBT Brasil mostra imagens de, sei lá, 2002, de algo. Ele não tá mostrando porque ele quer reexibir a matéria. Ele tá mostrando porque aquela nova matéria que ele está falando, entendeu? Acaba tendo um espaço ali sobre algo que aconteceu no passado que eles querem comprometar com o assunto do futuro, do presente, entendeu? Então aí sim, vale a pena você pegar o material de arquivo. Não você pegar o material pra reexibir como se fosse algo inédito, que eu acho, né, assim, um absurdo, sabe? Principalmente algo envolvendo os céus. Principalmente envolvendo algo envolvendo a pandemia. Exemplo de matéria desinteressante foi dos dois formatos e dos fezes que cada um representa. Imagina acordar cedo num dia útil das semanas e deparar com titulares debatendo em cima deste assunto insalubre no início da manhã. Pois é, né, eu até comentei isso aqui, o Watzelvi que ele comentou assim, ah, o povo tá comentando sobre cagar. Sim, o programa tá tão sem pauta que até a bosta eles tão comentando no programa. Sem falar na extensão do PI, que toma quase 20 minutos de arte na presença de Darlison Dutra, mesmo tendo um jornalista ali no estúdio, que é a Regina Vopato e também o Paulo Matias. Foram alguns equívocos, a Regina Vopato está sendo um contraponto em meio às sucessões de erro e merece um espaço um pouco maior dentro do formato. Enfim, às vezes eu tenho a impressão que a Regina dava conta desses problemas sozinha. Se o SBT quer assumir a vice-liderança com o Chega Mais, os executivos terão que mexer absolutamente tudo para apresentarem algo interessante ao público. Não adianta se acomodar com o sucesso comercial se ainda não alcançar a principal meta que é a VC Record e aumentar o público de suas manhãs. Realmente, o objetivo do Chega Mais foi diminuir o PI e levar ao telespectador um programa leve e divertido nas manhãs. Uma outra opção para quem não quer ver nem a Globo, nem a Band e nem a Record. Então eu acho interessante eles fazerem isso, de fazer um programa mais leve. Só que as pautas eles estão errando. Fora que também, gente, eu acho que os executivos do SBT prometem demais nas chamadas dos programas. Eles vendem um peixe, César, que na hora que esse peixe é realmente comido pelo telespectador, ele tem um gosto bem duvidoso, sabe? Ele não é um peixe saboroso de você se alimentar. Eles prometem demais e fazem muito pouco. E olha que a Regina Vopato, o Paulo Matias e a Michelle Barros é um elenco bom, sabe? O SBT está numa boa fase aí em relação a querer investir. Então se você quer investir, investe mesmo. Faz um programa realmente leve, mas que tenha informação, que tenha pautas que são atuais, que são realmente importantes, sabe? Você olha lá na Globo, você olha lá na Record, tem pautas que são importantes. Não estou dizendo que esse negócio de você saber cagar não é algo interessante. Porque realmente, às vezes a gente pode estar fazendo uma escovação de dente errada, porque a gente foi educado dessa forma. A gente pode estar fazendo sim cocô de uma forma errada. Mas cara, por que vocês não colocam isso dentro de um quadro de saúde em um momento específico? Porque a gente sabe que esse tipo de problema sempre está em discussão aí com base em algum famoso, em alguma discussão. Então por que que não espera esse tipo de situação ocorrer? Aí vocês discutam esse tipo de situação, né? Ou então, por que que não bota isso como um quadro numa semana específica, num dia da semana? Porque a impressão que eu tenho do Chega Mais é que todo dia está tendo as mesmas pautas. Todo dia você liga lá, tem um pouco de saúde, tem um pouco de culinária, sabe? Não tem uma diferenciação de tipo, hoje é culinária, hoje é isso, hoje é aquilo. O programa poderia ofertar mais, de forma espaçada, sabe? Mas enfim, absurdamente o Matinal conta com uma enorme equipe que vai fazendo os cálculos. Daria pra fazer duas atrações com essa galera se dedica à aposta ousada de Danny Bay. Mas às vezes eu tenho a impressão que o Chega Mais parece dois programas ao mesmo tempo. Porque ele tem quatro horas de duração, ele é um programa às 9h30 até às 11h30 e ele vira outro das 11h30 até 1h30. E inclusive o Chega Mais ele me passa muito a impressão do Ed Casa da Globo. O Ed Casa ele não é um programa ruim, sabe? Mas ele é um programa sem personalidade. O Chega Mais ele tem personalidade por conta de ser do SBT, de ter a Regina Vopato, que eu acho que traz uma personalidade ali diferente da Maria Beltrão e de outros apresentadores do Ed Casa. Não sei se quem está me assistindo concorda. O Ed Casa eu acho um programa morto. Ele não é ruim, ele serve ali no propósito da Manhã da Globo. Só que ele é um programa que ele não tem uma motivação pra você assistir ele. E o Chega Mais ele até tem, que é a Vopato, que é o SBT. Só que falta pautas interessantes. Então, por favor, equipe do Chega Mais. Quase dois meses, tomei até um susto que eu até tinha me esquecido que o programa estreou em março e já estamos indo pra maio. Quando esse vídeo for o ar, eu nem sei se já não é maio. Mas enfim, gente, to gravando aqui no finalzinho de abril e o ano tá passando ligeiro e o programa precisa conquistar o telespectador. Porque não tá conquistando. E não tá conquistando não é porque o telespectador não tá disposto. Inclusive o telespectador tá disposto até demais. Que tem gente que tá todo dia reclamando, falando pra melhorarem as pautas, melhorarem isso, melhorar aquilo. Ou seja, César e pessoal que tá me assistindo. Eles que não querem. Aí depois eles ficam jogando a culpa no telespectador que não tá assistindo o programa. Será realmente que quando o telespectador se cansar, abandonar o programa de vez e o programa virar um flop realmente? Porque pra mim o programa, ele tá fracassando um pouco? Tá, mas ele ainda tem um jeito ali, não é, gente? De dar uma volta ali, de ser algo interessante. Marcar uns três pontos por ali de manhã, ficar na vice, né? Ele tem como ainda. Ele ainda tá ali, ó. Meio que na beira do gol. Só que ele não quer fazer o gol. Entendeu? Ele quer ficar apenas ali, na beira do gol. Sabe? Então, tipo, se vocês realmente querem fazer sucesso da audiência, tem que mexer. Porque assim, o programa tá faturando? Tá faturando. Mas faturamento não significa nada. Não adianta o programa faturar rios e rios e rios de dinheiro e ter uma audiência pífia. Porque logo logo as marcas vão perceber que aquele programa não tá despertando a audiência que eles querem. E eles vão abandonar. Ah, então esses patrocinadores de luxo vão sair. E o programa vai ter tanto zero audiência, tanto zero faturamento. E vai ter essas duas crises. Porque, César, o que eu tô falando é a mais pura verdade. Por exemplo, imagina aí. Você tem um programa que dá cinco, seis pontos. Você acha mesmo que uma empresa ali não vai querer ficar de olho naquilo? Agora, se um programa que dá cinco, seis pontos, começa a dar dois, um ponto. Você acha mesmo que aquelas mesmas empresas que estavam anunciando vão querer reanunciar ali? Acho que não, né? Enfim, a gente tem que ter essa noção, sabe? Principalmente no SBT. Porque se é uma rede TV numa outra emissora menor, talvez elas até continuem. Mas o SBT, gente, é uma emissora de cunho maior. E fora que o SBT é a segunda emissora, às vezes até a terceira emissora mais assistida do nosso país. Tem muito público ali. As marcas visam muito a emissora. Então, chega a mais, tem que mudar, sim, de conteúdo pra poder crescer. Se não mudar de conteúdo, vai continuar fracassando. E a gente sabe muito bem como é que termina essa história. Então, eu não quero que isso aconteça porque eu acho, assim, eu acho, no fundo do meu coração, que é uma ideia muito boa de ter um programa ali de manhã. Uma coisa leve, divertida. Torço pelos apresentadores. Torço pelo formato. Não queria que o Vem Pra Cá tivesse terminado. Hoje em dia, eu acho que o SBT deve, sim, apostar no ao vivo, na programação diária de segunda a sexta-feira. Eu acho que se o SBT voltasse ali com o desenho, ou aumentando o primeiro impacto, ou botando qualquer uma dessas merdas, não seria legal. Eu acho que é o momento, realmente, de apostar. Já demorou. Era pra SBT ter um programa matinal desde a época do Bom Dia e Companhia. Porque a galera fica falando, ah, é porque o Chega Mais veio pra substituir o Bom Dia. Só que, na minha humilde opinião, já era pro SBT ter um programa ali pra dividir as manhãs com a programação infantil há muito tempo. E não é de hoje. E eu arrisco dizer, né, que a Globo foi a emissora que mais soube fazer esse tipo de transição. Porque, se você parar pra analisar, Ana Maria Braga passou anos dividindo espaço com a programação infantil, e Ana Maria Braga tá no ar até hoje, né? Porque ela soube construir uma imagem ali com o público das manhãs. Que o Chega Mais não chegou, né? O Chega Mais veio numa fase onde não tinha mais ali o público infantil, o público... Porque isso é bom também, sabe? Porque o público infantil, ele cresce, e ele vira um público adulto. Então, se o Chega Mais fosse criado há uns anos atrás, né, claro, com outros apresentadores, com uma outra proposta, seria interessante. Porque ele pegaria esse público que era infantil, que era criança, né, que tava ali vendo o desenho, esse público ia se familiarizando com o projeto, e hoje em dia ele continuaria, entendeu? Com outros apresentadores, com uma outra abordagem, com uma outra linguagem. É igual o caso do Fofocalizando. Fofocalizando se sustenta na grade do SBT até hoje por conta disso, de ser uma sala de espera. Então, é importante sim, você criar um projeto, e você alimentar aquele projeto da forma certa. O Fofocalizando conseguiu dar a volta por cima, espero que o Chega Mais consiga também, sabe? E é isso. O que vocês acham do Chega Mais? O que vocês acham do SBT ter um programa nas manhãs? Te agrada? Te desagrada? Que espautas você queria no Chega Mais? O que você acha dos apresentadores? Do horário do programa? Me conte qualquer coisa aqui. Fala qualquer coisa do programa aí, gente, que você tá gostando ou não tá gostando, que é importante a gente comentar aqui embaixo, pra ter essa opinião sua aqui. Desculpa por ter tomado muito tempo, muito espaço, mas é porque vocês sabem mesmo que eu não passo pano nessas bobeiras, nesses erros do SBT. E vamos ser sinceros, né? Essa é a pessoa que tá me assistindo, que eu sei que tá aí ligada no assunto. As ideias que eu dou aqui, pode não agradar todo mundo que tá me assistindo, mas vamos dizer que são ideias bem melhores do que o povo lá do SBT. Uma coisa que eu até falei aqui, que é verdade, é, será que realmente, eles só foram enxergar agora, que um programa de quatro horas, gente, não ia dar certo? Porque é assim, César, se fosse nos anos 2000, antigamente, vamos voltar uns 20 anos atrás, uns 20 anos atrás, na época que o fã do Bom Dia era um bebê, vamos dizer que há 20 anos atrás, pô, poderia ter sim, quatro horas, três horas de duração. Hoje em dia, você acha mesmo que o público de hoje em dia não aguenta duas horas de programa? Olha os jornais aí, quando passa de duas horas, o povo já reclama. Imagina um programa de quatro horas que não tem nem conteúdo pra se sustentar em quatro horas. Enfim, coisas que só o SBT nos proporciona, né? Enfim, o SBT pensa que é TV Gazeta, pensa que é rede TV. O que vocês acharam disso? Comenta aqui embaixo que eu tô curioso pra saber. Daqui a pouco tem mais notícia e vou ver no Chega Mais. Não perde.